Aqui na Semi Novos Toyota Supar, você conta com um atendimento personalizado padrão da Toyota, que te oferece grandes vantagens, além de planos especiais de financiamento pelo próprio banco, né Fabrício Toyota? É verdade, Karina. Você que está nos assistindo, quer pagar R$ 200, R$ 300 de parcela? Me procure aqui na Supar Semi Novos, que eu vou conseguir para você. Olha só que facilidade, gente. No plano balão, só não compra carro quem não quer. E todos os carros que você está vendo aí no seu vídeo são revisados, tem garantia de procedência, inclusive muitos já foram vendidos, aliás, vocês estão vendendo muito bem, né Fabrício? Graças a Deus. O nosso cliente tem nos acompanhado no Shop Tour e tem vindo ver as ofertas e fechado os negócios. Você pode olhar esses carros, são todos carros vendidos, periciados, com garantia, motor, caixa, carros maravilhosos para você. E isso se deve também à grande flexibilidade de negociação que vocês oferecem por aqui. É verdade. Você que espera chegar a final de mês para ir em feirão, ver o preço final nas concessionárias, na Supar a gente já começa o mês fazendo preços excelentes para você. É bom durante todo o mês. Corre para cá, endereço certinho daqui, Marechal Floriano Peixoto. Avenida Marechal Floriano Peixoto, 5100. E o telefone daqui, Fabrício? 3017-1106. Tem tanta coisa boa no Pacho, se eu fosse você eu vinha correndo para cá. Toyota Supar.